Pesquisa é a chave para o desenvolvimento econômico e tecnológico. No Rio em Foco, desta segunda, eu converso com Maurício Guedes, diretor do Parque Tecnológico da UFRJ, que está comemorando 10 anos de existência, e com Roberto Bentes, diretor da primeira empresa a se instalar no parque. Você não pode perder!